LC Divulga Music No coração a gente não Pode mandar Cadê o bruxinho? E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras Também acertei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você A banda mais apaixonada do Brasil Nem os CDs Nem os CDs E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Eu tenho esperança Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Eu tenho esperança Eu tenho esperança Que um dia ainda volto pra você A mais apaixonada do Brasil Eu tenho esperança Eu tenho esperança Canta, Samiguel Olha Tá fazendo Mas confesso Tá difícil de te esquecer É o que? Olha Minha vida já não faz sentido Sem você Tô sofrendo Tá doendo Só você não vê Minha solidão Volta Tá na cara Que você também não me esqueceu Admita que o seu amor Também sou eu E minha paixão É o que? Nossa história Eu sou aprendo com você Você também por mim Que tá voltando pra gente recomeçar Só vocês Nada Nesse mundo vai poder nos separar Sem você só com a noite Que não tem no ar Eu preciso Eu dependo tanto de você Quando o sol A madrugada Agora joga a mãozinha pra cima Bate E bate E bate E bate Que maravilha Coisa linda Nem o C10 Nem o C10 Olha Minha vida já não faz sentido Sem você Sem você Tô sofrendo Tá doendo Só você não vê Minha solidão Volta Tá na cara Que você também não me esqueceu Admita que o seu amor Também sou eu Vem minha paixão A voz do povo é a voz de Deus Nossa história de amor não vai morrer assim Pra ficar bonita Pra ficar bonita a mãozinha Vai Vai Só o que Só o que Nada Nada Desse mundo Coisa linda Tanto de você Nossa história de amor não vai morrer assim Sofrendo com você Você também por mim Que tá voltando pra gente recomeçar Nada 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 Desse mundo Vai Poder Nos Separar Sem você Só com dor De que Não tem No ar Eu preciso Eu dependo Tanto De você Como o sol Amadrugada Como o sol Amadrugada Como o sol Amadrugada Yeah Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo o seu Miguel Que maravilha Coisa linda, seu Miguel Boa noite, gente Nenhum CD Nenhum CD Tenho tantas coisas pra te dizer Mas você me liga e nem quer saber Espero que um dia você possa entender E a nossa história não acabou É uma tempestade que não passou Não quero acreditar que o nosso amor chegou Galera linda Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Não me deixe agora Não suporto mais viver Assim sem ter você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Nem diz isso que é que eu faço Pra te esquecer Já que não me ama E nunca me vê Fico toda noite pensando em você Se toca o telefone Pra eu logo entender Pra eu logo entender Eu sigo uma amizade Eu amo você Eu amo você Sei que um dia você vai lembrar De me Eu sei Eu sei Não desisto Eu vou lutar por esse nosso amor Eu vou Ou será que você já tem um novo amor, mesmo assim vou te esperar Eu amo você, não me deixe agora, não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora, não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora, não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você, não me deixe agora, não suporto mais viver assim sem ter você Eu amo você Eu amo você, seu Miguel! Sucesso! Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Nem eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor pra sua vida O que, seu Miguel? Você decide De quem será que você gosta mais de mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Por ele ou ele ou eu Isso é facinho! Nação Galete e Marcelo, a boca da banda! Beijão! Isso é facinho! A banda mais apaixonada do Brasil! Nem o C10 Nem o C10 Nem o C10 Eu já não suporto esse jogo Eu já não suporto esse jogo Você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou ele, ou eu Você decide, ou eu, ou ele De quem será que você gosta mais, de mim ou dele Você decide, o jogo é seu Eu só não quero dividir você, ou ele, ou eu E mais sucesso, Iris Ventura E essa com certeza todo mundo conhece, vai cantar junto Nem os CDs, nem os CDs Olhas diferentes, lembraças e não sinto seu calor Quero ouvir Se sigo o que sinto, me derrubes e terminas a agressão Tá chocando o coração Você, esconde o que eu sinto, é irrevisível Alô, São Miguel, canta bem alto, se te amar Fiquei Que coisa linda Se amar foi mesmo um erro sem igual Pegue tudo o que desejas, quero que se vá E minhas lágrimas jamais, eu vou te dar Então corra como sempre, um olho pra trás Deixa eu te chamar, e na verdade não te quero mais Oh menina, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu sinto E aqui sou o que eu sinto, eu sou o que eu sinto E aqui sou o que eu sinto, eu sou o que eu sinto E aqui sou o que eu sinto, eu sou o que eu sinto E aqui sou o que eu sinto, eu sou o que eu sinto Então corra como sempre, um olho pra trás Deixa eu te chamar, e na verdade não te quero mais Coisa linda, muito bom estar aqui com vocês Gosta de vender Fiquei triste e apaixonada Coração, te amar foi mesmo um erro sem pau Pegue tudo que desejas, quero que se vá Meus lágrimas jamais eu vou te dar Foram todas despedidas, estou da paz Não sei de suas mentiras, foi demais Então corra como sempre, não olhe pra trás Deixe de te amar e na verdade não te quero mais Deixe de te amar e na verdade não te quero mais Só quem tá feliz, levou a mãozinha pro céu, não gritam aí Coisa linda Musica nova Isso é focinha, a banda mais apaixonada do Brasil Rodrigo do violão Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no céu, infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Rodrigo do violão Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você Eu viverei em paz com você Rodrigo! Gosto muito de você Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz com você 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 Sucesso da mais apaixonada do Brasil Tem mulher apaixonada aí? Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar teu nome E jogue fora as coisas que deixei pra trás Esqueça meu telefone e não me ligue mais Suas fotos eu rasguei e joguei fora Lembra, sabe, esse amor escoe da memória Seu sofrer foi por amor Já passou Hoje não sinto mais nada Eu chorei não vou negar Por amar De mais a pessoa errada É o que, seu Miguel? Nunca mais vai me ouvir falar teu nome O quê? Nunca mais Eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais Eu vou sentir tua saudade Não dá mais Eu quero um amor de verdade Não dá mais Eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais ouvir falar teu nome Nem eu se des, nem eu se des Seu sofrer foi por amor Já passou Eu chorei não vou negar Por amar De mais a pessoa errada Nunca mais vai me ouvir falar teu nome Nunca mais Eu vou querer dizer eu te amo Não dá mais Não dá mais Eu vou sentir tua saudade Não dá mais Eu quero um amor de verdade Não dá mais Eu vou embora Eu vou embora, vou pra longe Só pra nunca mais Eu vou ouvir falar teu nome Seu nome Seu nome Nem eu se des, nem eu se des Nem eu se des Então volta Então volta Sem você tá ruim Então volta Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Meu amor Eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Eu vou te perdoar Quem ama Quem ama não mente Isso eu posso ver Que o amor sempre Vê se eu amo Então volta Então volta Sem você tá ruim Então volta Então volta Deus por favor Então volta Então volta Pelo nosso amor Então volta Então volta Se você tá ruim Então volta Então volta Deus por favor Pelo nosso amor Que o amor sempre Vê se eu amo Nem eu se des Nem eu se des Nem eu se des Não preciso mais De seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute Agora Agora Eu me negue Suas mãos E peço a Deus Um coração Que me devolva O seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar O coração Que chora O meu corpo Te procuro E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando A minha vida Então devolva O seu amor Agora Eu penso em tudo O que foi bom Eu te peço Coração E implora Te prometo E te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso Te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui Te perguntar Não preciso mais De seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute Agora Agora Eu me entregue Suas mãos E peço a Deus O coração Que me devolva O seu amor Agora Com a força da paixão Que faz me dar O coração Que chora O meu corpo Te procuro E meu desejo O que é você Que é você Agora 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 E eu não tenho Outra saída Tô te dando A minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pense tudo Que foi bom Eu te peço O coração Implora Te prometo E te faço O meu eterno amor Agora Sei que posso Te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui Te perguntar Música nova Música 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 Música